Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital. Will? 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 Cadê você? Tá chegando! Will, temos nota da assessoria de imprensa? Vamos à nota então! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como o Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do banco. Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal, um grande abraço. Gente, a assessoria de imprensa do Will mandou uma nota, vamos a esta nota. Então lembrando que já temos este vídeo explodindo aí na rede social falando sobre o Will. Vamos à nota da imprensa então com novidades. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você estiver gostando do vídeo, dá aquele like, se inscreva, vire membro, patrocinador do nosso canal, no Seja Membro, aqui no nosso livro. Nasce o Will, o novo banco digital do Brasil. Fintech vai oferecer diversos serviços e produtos financeiros sem anuidade. Entre eles, o cartão múltiplo internacional e conta corrente, que rende acima da poupança. O Will Bank chega ao mercado com um propósito bem definido, ser o banco digital mais democrático e abrangente do país, pensado para cada brasileiro. Para conquistar os clientes, a Fintech se propõe a oferecer crédito sem cobrar taxas. Na prática, isso significa oferecer serviços e produtos financeiros livres de anuidade ou de tarifas administrativas, como cartão Mastercard Múltiplo Nacional ou Internacional. Nas versões físico e digital, saques gratuitos na rede Banco 24 Horas e transferências para outros bancos, como para pagamentos e contas, que rende igual ou acima da poupança. Os interessados em abrir uma conta Will solicitar o cartão múltiplo poderão preencher o formulário pré-cadastro no site www.willbank.com.br, que ainda está na fase beta de testes. De acordo com o Felipe Félix, CEO do Will Bank, o banco digital quer ser a primeira opção de quem busca uma relação mais leve com as finanças e atrair os desbancarizados, que hoje representam um terço da população do Brasil, de acordo com o levantamento do Instituto Locomotiva. A estratégia do Banco Will é se comunicar em uma linguagem facilmente, compreensível para todos os públicos e investir continuamente em inovação e segurança digital detalha. Segundo ele, muita gente deixa de investir simplesmente porque não compreende os jargões do mercado financeiro. Queremos quebrar essa barreira, oferecendo uma conta corrente, que na prática é um investimento e pode ter rendimento facilmente, comparado ao da poupança, uma aplicação largamente conhecida por todos nós desde a infância. E tudo isso na palma da mão, onde o cliente estiver, explica. Abertura para popularizar os investimentos, Um dos grandes chamariz do Will Bank é a conta corrente indexada ao CDB, Certificado de Depósito Bancário, da Vista Financeira, em breve Will Financeira. É um produto de investimentos pensado para a pessoa física, que hoje fica com o dinheiro parado porque tem receio de investir, tem risco zero e é assegurado pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC destaca. Detalhes importantes. A escolha do nome Will é um dos pontos que mostram como o banco digital planeja criar uma relação mais amistosa com as pessoas, conta Félix. É moderno, é fácil de lembrar. Esses atributos são importantes para comunicar que estamos ao lado do cliente, para ajudá-lo a ter uma relação mais leve, até divertida com o dinheiro. Outro aspecto relevante na estratégia do Will é a popularização da tecnologia contactless, sem contato na tradução do inglês. Tão importante em tempos de pandemia e distanciamento social, queremos apoiar a discriminação desse recurso de pagamentos no interior do Brasil, disse ou do Will Bank. Mas quem é o Will? O Will Bank deriva do PAG, Fintech que foi criado em 2017, e recentemente ultrapassou a marca de um milhão de clientes distribuídos em todas as regiões do país, sendo 80% deles em cidades com menos de 100 mil habitantes. A experiência do PAG em inclusão financeira tem sido fundamental para o desenvolvimento de produtos e serviços do Will Bank. Esse benchmarking nos ajuda a fomentar soluções adequadas para as diferentes realidades brasileiras, detalha Félix. Os clientes do PAG terão a opção de aderir ao Will sem qualquer custo ou burocracia. Para isso, basta preencher o cadastro no site do novo banco digital quando o formulário estiver disponível. Portanto, está aí a nota da assessoria de imprensa do Will. Nós já fizemos um vídeo, mais uma vez este vídeo, que nós estamos mostrando para vocês, informando tudo sobre o Will. Agora, a assessoria de imprensa do banco Will mandou uma nota para a gente. Só vou deixar a clara para vocês que o Will faz parte do grupo A Vista, que também faz parte do grupo PAG, meu PAG. Esse vídeo que eu estou mostrando o PAG para vocês verem, também faz parte do grupo A Vista. Ou seja, o A Vista, a financeira A Vista, começa a ganhar pernas de fintechs como o PAG e agora o Will Bank. Tá certo? Como já falei no vídeo, eles estão testando em sistema beta, ou seja, estão testando a conta digital e em breve estará disponível para todo mundo solicitar sua conta Will Bank. Tudo grátis, até mesmo o cartão de crédito e a conta digital. O cartão será múltiplo, débito e crédito. E também você poderá fazer saque nos caixas 24 horas, além de deixar o dinheiro parado na conta, rendendo igual ou superior à poupança. Tá certo? Mais uma conta digital agora oficial através da empresa do Will no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para todas as cidades. Quero mandar um abraço para todos os estados do nosso Brasil. Quero mandar um abraço para a galera também do Rio de Janeiro, ligados aqui no canal. Quente, hein? Tá muito quente. O pessoal de Fortaleza, a galera aí de Pernambuco, ligados aqui no canal. Recife, ô linda. A galera aí de Porto Seguro, tá muito quente aqui no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.